Música Salve Maria! Hoje falaremos um pouco sobre a vida de São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá nasceu em Barbastro, na Espanha, em 9 de janeiro de 1902. Seus pais, Dolores e José, católicos fervorosos, tiveram seis filhos. Porém, as três mais novas tiveram a falecer ainda pequenas. O casal Escrivá deu aos seus filhos uma profunda educação cristã. Em 1915, a indústria de tecidos do pai abri falência e a família teve que mudar-se para a cidade de Logronho, onde encontrou outro emprego. Nessa cidade, José Maria dá-se conta pela primeira vez da sua vocação. Depois de ver umas pegadas na neve e dos pés descalços de um frade, intui que Deus deseja alguma coisa dele, embora não saiba exatamente o quê. A partir daquele dia, em sua alma foi crescendo cada vez mais a necessidade de conhecer e ter mais intimidade com Cristo na oração e nos sacramentos, especialmente na Eucaristia. Sendo assim, em 1918, ele começa os estudos eclesiásticos no seminário de Logronho e, dois anos depois, entrou pelo seminário de São Carlos de Saragossa. Seguindo o conselho de seu pai, cursa na Universidade de Saragossa, Faculdade de Direito, como aluno livre. Em 1924, seu pai falece e ele fica como chefe de família. Recebe a ordenação sacerdotal em 28 de março de 1925 e começa a exercer o ministério numa paróquia rural e, depois, em Saragossa. Em 1927, transfere-se para Madri, com permissão do seu bispo, a fim de doutorar-se em Direito. Ali, durante um retiro, Deus faz-lhes ver a missão que lhe tinha inspirado havia anos, o Opus Dei. Quando lhe perguntavam o que acontecera naquele dia, dizia simplesmente, Viu o Opus Dei? Mas é claro que, a partir daquele momento, entendeu que os cristãos são chamados à santidade através do trabalho no meio do mundo. A partir desse momento, passa a trabalhar com todas as suas forças no desenvolvimento da fundação que Deus lhe pede, ao mesmo tempo que continuava a exercer o ministério pastoral. Quando é Cláudia Guerra Civil, em 1936, encontra-se em Madri. A perseguição religiosa obriga-o a refugiar-se em diferentes lugares. Exerceu clandestinamente o seu ministério sacerdotal até que consegue sair de Madri. Depois de atravessar os Pirineus até o sul da França, instala-se em Burgos. Com o fim da guerra, em 1939, retornou para Madri e terminou seus estudos de doutorado em Direito. Sua fama de santidade foi se estendendo e dirigiu muitos exercícios espirituais a pedido de vários bispos e superiores religiosos. Em 1946, mudou-se para Roma e obteve da Santa Sé a aprovação definitiva do Opus Dei. Nos anos 70, o Opus Dei estava presente em mais de 30 países de todos os continentes. O padre, como lhe chamavam, quis formar pessoalmente os membros dos novos países, pelo que levou a cabo a construção de um edifício em Roma, onde os novos membros do Opus Dei pudessem viver e estudar a doutrina cristã, para depois regressarem aos seus países e difundirem a mensagem cristã do Opus Dei. Dedicou-se a fundo a esta batalha de formação, como lhe chamou, e gastou horas e horas em aulas e conversas com seus filhas e filhas. Na verdade, estimulava-os com seu otimismo e confiança. A partir do ano de 1970, São José Maria fez longas viagens, em que teve a ocasião de encontrar com numerosos grupos de pessoas do Opus Dei e seus amigos para os confirmar na sua fé cristã. E a santificação do trabalho? É a dizer a cada cristão, qualquer que seja a sua profissão, que aí onde está, pode e deve ser o Filho de Deus. No dia 26 de junho de 1975, morre de repente de um infarto e foi enterrado na igreja de Santa Maria da Paz, na sede central em Roma. De imediato, pessoas do mundo inteiro começaram a rezar-lhe, recorrendo à sua intercessão em todas as suas dificuldades. No dia 6 de outubro de 2002, diante de uma enorme multidão na Praça de São Pedro, o Papa João Paulo II declarou o santo, referindo-se a ele como o santo do ordinário. Se gostaram do vídeo, curtam aqui embaixo, se inscrevam no canal para verem mais vídeos assim e compartilhem com os amigos para que mais pessoas conheçam a história de São José Maria Escrivá. Salve Maria! Salve Maria!